O presidente Lula desembarcou agora há pouco no Reino Unido. Amanhã participa da coroação do rei Charles III. Direto de Londres, o enviado especial Ney Pereira tem as informações. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Exatamente, o presidente Lula já chegou aqui a Londres. Ele pousou por volta das 11 horas da manhã, no horário local, 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Ele deve chegar aqui a este hotel, onde vai ficar hospedado. À tarde, o presidente tem o primeiro compromisso, que é uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Luís Tsunaki, na residência oficial do primeiro-ministro. Em seguida, ele vai para o Palácio de Buckingham, onde vai participar de uma recepção real oferecida pelo rei Charles III a um grupo restrito de convidados. Essa é, portanto, a agenda do presidente nesta sexta-feira aqui em Londres. Amanhã, ele participa da cerimônia de coroação do rei Charles. O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo e está em busca de novos parceiros depois da saída da União Europeia. É nesse contexto que a presença do presidente Lula aqui na cerimônia de coroação é estratégica para os interesses dos dois países. Vamos ver os detalhes na reportagem. 70 anos após a última festa, Londres está preparada para mais uma coroação real. E como é tradição, a abadia de Westminster, esta catedral gótica anglicana que começou a ser construída há quase 800 anos, vai receber a cerimônia de coroação. Mais de 2 mil convidados devem comparecer ao evento. O presidente Lula está entre os chefes de Estado que confirmaram presença. O primeiro compromisso do presidente Lula aqui em Londres vai ser uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Luiz Chisunac, na residência oficial do chefe de governo do Reino Unido. Logo depois, o presidente brasileiro vai integrar um seleto grupo de chefes de Estado e membros da realeza que vai ser recepcionado pelo rei Charles no Palácio de Buckingham. O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo. No ano passado, as exportações brasileiras aos britânicos cresceram quase 20% e o comércio entre o Brasil e o Reino Unido foi de quase 6 bilhões e meio de dólares. O Reino Unido é um dos principais parceiros comerciais, políticos, culturais do Brasil, desde a independência do Brasil. Temos relações históricas das duas nações. E também nos últimos anos, o Reino Unido, em virtude do Brexit, tem buscado diversificar as suas parcerias e o Brasil está no horizonte, então, nessas parcerias estratégicas britânicas. O Reino Unido já expressou interesse em cooperar com o Brasil em questões ambientais, como disponibilizar recursos para o Fundo Amazônia. Os britânicos também têm demonstrado apoio a pleitos do governo brasileiro no cenário internacional. O Brasil é identificado pelo Reino Unido como um parceiro dos mais importantes foros internacionais e um exemplo específico sobre isso é o apoio que o Reino Unido dá ao pleito brasileiro e à sua candidatura a um assento permanente no Conselho de Segurança. O Reino Unido